Aluísio, que resumo vocês fazem? Como é que vocês recebem essas críticas do rebaixamento? Onde foi que a diretoria errou também nesse rebaixamento? Boa noite. Boa noite, boa noite ouvintes, especialmente a torcida do esporte. Realmente esse rebaixamento, para ele ter acontecido, aconteceram muitas falhas, né? E essas falhas têm que ser reconhecidas e consertadas. A gente tem consciência disso, sabemos que esse momento é de muita tristeza, mas sabe a torcida do esporte que nós, como torcedores do esporte, fizemos o possível, né? Nesses últimos 12 jogos, quando nós assumimos aí o esporte, nós fizemos uma campanha de 50%, 50% significa 59 pontos, se fosse, né? Então a gente sabe que foi uma campanha que a gente tem que se orgulhar desses últimos jogos, mas a gente sabe que caiu porque aconteceram muitos erros. Esses erros têm que ser, a gente tem que fazer a meia-culpa, assumir... Quer dizer, Zaleza, por favor. Olha, isso não é hora de a gente falar de erros agora, eu acho que está no calor ainda da tristeza disso aí. A gente tem que parar para pensar, porque a gente só estava pensando agora aqui nessa vitória e nos outros resultados. Inclusive porque eu, particularmente, tentei me abster desse processo e me concentrar nesses últimos 12 jogos, que foram, assim, a responsabilidade da gente. Realmente eu abri mão de tudo, da família, do trabalho, de tudo, para a gente se concentrar. Infelizmente, a gente não conseguiu. Mas eu quero dizer para a torcida do esporte que eu, como torcedor apaixonado do esporte, qualquer pessoa que estivesse no meu lugar também ia fazer a mesma coisa. A gente fez o que pôde, certo? Fizemos uma campanha que eu acho que foi 50%, né? Esses 50% dos pontos que fizemos nesses últimos 12 pontos, que foi uma campanha que daria para a gente sair. Infelizmente, não aconteceu. Mas isso é uma coisa do futebol. O esporte não é o primeiro e nem vai ser o último time a ser rebaixado. Hoje os jogadores passaram e falaram em alto bom som que o problema dos atrasos de salário não foi levado para dentro de campo, porque eles honraram a camisa do esporte. Isso realmente foi o que todo mundo sentiu lá dentro de campo também? Olha, não só nós, mas eu acho que todo mundo, vocês da imprensa, da torcida, viram que houve uma dedicação, uma entrega muito grande. Os jogadores realmente nem uma hora falaram essa história do salário. Foi uma coisa que foi colocada. A gente, quando assumiu, já tinha algumas folhas atrasadas. Nós fizemos um esforço. Assumimos vários compromissos. O que eu disse o seguinte, que a partir de agora, a gente vai cumprir todos os compromissos que a gente assumir. Agora, nunca falamos nessa parte salarial, porque isso é um problema sistêmico, um problema econômico muito maior, que veio uma crise grande, que realmente o esporte que tem créditos a receber, muito mais do que as despesas, mas não recebeu e ficou nessa situação. Mas conseguimos. Contra essa história de salário, eu acho que a gente conseguiu fazer com que os jogadores realmente não levassem para dentro do campo. Como membro da atual gestão, você conversava com o presidente. Eu iria fazer essa pergunta para o presidente, mas ele não está aqui para responder. Por que o esporte atrasou tanto salário? O que é que faltou chegar para o clube, para o clube cumprir os compromissos? O que é que faltou para o clube ser correto com os jogadores em relação ao pagamento? Olha, correto, eu acho que o clube foi. Essa pergunta devia ser também. Realmente, só quem pode responder com total condição é o presidente, porque ele é que sabe dos créditos. Nós, no futebol, realmente a gente sabia dos problemas, certo? Mas você sabe que, assim, por cima, João, eu sei que o esporte tem muito dinheiro para receber, quer dizer, muito dinheiro, muito mais do que tem para pagar. Isso eu sei. E a crise generalizada no Brasil, que não é só no esporte, vários clubes da primeira divisão estão atrasando. Então, se estão atrasando, tem uma razão. Essa razão aí tem que ser saneada para que a gente possa não acontecer mais nunca isso no campeonato. Bom, Luiz, eu vim de uma coisa. Agora, faltou transparência da direção anterior de passar realmente a situação financeira do clube que estava quando vocês receberam? Ou foi feito isso e vocês já sabiam que iam encontrar essa dificuldade? Ah, foi. Totalmente transparente. A situação, a gente já sabia qual era. A gente sabia que existia algumas folhas atrasadas, sabia da dificuldade financeira, sabia dos créditos que... A dificuldade dos créditos por conta de uma situação nacional, como eu estou dizendo. E nós, como quem diz assim, muita gente chega assim, rapaz, vocês são loucos de assumir isso. Mas a gente, como torcedor do esporte, a gente sempre acredita nisso e fomos até o fim. Realmente, é uma situação aqui, como eu disse, de tristeza muito grande. Eu vejo os jogadores aí, todo mundo aí chorando, se lamentando. Mas, são coisas do futebol. E você, Milton, ficaria? Rapaz, Milton é um exemplo. Um exemplo de dignidade, de treinador, um cabo estudioso. Entendeu? Um dos melhores treinadores que passaram por aqui, na minha opinião. E é um treinador que, eu acho que, não é só do esporte, qualquer time grande do Brasil, até de nível de seleção. É um treinador que o esporte sempre vai querer, eu acho. Alô? Quais foram os culpados da queda, ou quais foram os erros principais para essa queda? Olha, os culpados da queda foram a gente não ter ganho em jogos capitais que a gente devia ter ganho, né? E essa situação, a gente tem acompanhado, tinha consciência dela, mas, infelizmente, as coisas do futebol. É como eu disse, o esporte não é o primeiro, nem vai ser o último time a ser rebaixado. Maluf, o tempo é curto, amanhã já pensa em eleição, ou a situação vai parar um pouquinho para refletir? Olha, essa parte da eleição, eu estou procurando não me envolver, certo? Até então, era só o futebol. Eu tenho amigos do esporte, eu acho que, dependendo do que é situação, oposição, eu não vejo isso. Eu vejo torcedores do esporte que têm uma visão para gerir o esporte. E eu acho que, dentre essas visões, é que os torcedores do esporte vão escolher o melhor para o esporte para o futuro. Obrigado. Aqui é o Aluísio Maluf, diretor de futebol.